ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Greve de policiais militares e bombeiros deve começar hoje à noite na capital. Professores participam de audiência na Assembleia Legislativa e cobram aumento de salário. Motoristas e cobradores da empresa global param as atividades e prejudicam 30 mil passageiros. Mães de pacientes com leucemia denunciam o uso de remédios chinês que tem prejudicado os pacientes do hemorragia. E os casos de malária aumentam 50% do Estado. O Jornal em Tempo desta quarta-feira começa agora. Olá, boa noite. No centro de Manaus, vários homens foram presos por comercializar aparelhos celulares roubados. A polícia recuperou mais de 300 aparelhos. 22 pessoas foram presas por receptação nesta quarta-feira. 335 celulares, 29 tablets, 11 notebooks e 5 carcaças de celular apreendidos. Todos os objetos estavam sem nota fiscal. Durante a operação, um homem foi preso por estupro de vulnerável. A polícia conseguiu prender os receptadores em galerias de vendas nas avenidas Eduardo Ribeiro, Henrique Martins e Terreiro Aranha. Os objetos já estavam sendo comercializados em lojas naquela localidade. Nós vamos com certeza coibir muito o roubo de celulares porque não haverá ponto de comercialização. Essa operação tem como objetivo combater o mercado ilegal que estimula roubos e furtos. Se o seu celular foi levado por um ladrão, é só comparecer à sede da Delegacia Geral com nota fiscal para recuperação com a ajuda da polícia. E a Justiça Estadual começou a realizar esta semana a análise da situação dos presos do regime semiaberto do Compage. 63 audiências já foram realizadas. Faz parte do censo penitenciário que vai ser realizado em todas as unidades prisionais do Estado. A partir da análise, vai ser possível identificar quem será transferido para o regime de monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica. E mães de crianças e adolescentes que fazem tratamento contra a leucemia na Fundação Emoan denunciam o uso de um remédio que tem agravado a situação dos pacientes. A Defensoria Pública do Estado apura o caso. O motivo que trouxe a dona Lucilene à Defensoria Pública é a saúde do neto dela. Ele faz tratamento contra a leucemia no Hemocentro do Amazonas e tem tomado um remédio chamado leuginase, que segundo ela, agravou a doença. Ainda é um experimento que realmente eles estão tentando, como se diz, usar os nossos filhos como cobaia. Essa é a palavra, eu acho que é adequada para esse tipo de coisa. A dona Márcia enfrenta o mesmo problema com o filho dela. No meu caso, meu filho, ele fez alergia à leuginase, então ele não pode tomar qualquer medicação comum das que nós temos, que a gente pode conseguir. Ele toma as paraginases de ervinha, eu entrei com uma ação no Ministério Público para conseguir a medicação. A denúncia delas e de outras mães é investigada pela Defensoria Pública. Segundo o defensor público que acompanha o caso, o governo federal deixou de comprar da Alemanha o antigo remédio, no valor de 172 dólares, para economizar comprando da China, no valor de 38 dólares. Não existe evidência científica de que ele pode ser usado, ou seja, ele até, eventualmente, no futuro, até pode chegar a uma configuração que ele possa vir a ser usado. Não estou dizendo que ele não poderia ser usado. O problema é que não existe evidência científica. O Ministério Público Federal de Brasília já moveu uma ação pública contra o governo para que o uso do remédio seja suspenso. E a Defensoria Pública do Amazonas deve dar entrada em uma outra ação, dessa vez contra o Emoan e a Secretaria de Saúde do Estado. Vai ser feita a ação exatamente para obrigar a entrega desse medicamento e que seja contínuo, que não se interrompa. Porque o que acontece? O Emoan, como ele é uma fundação pública de direito público, ele deveria ter o seu orçamento próprio. Ele não deveria estar esperando a Suzana mais. A dona Lucinete perdeu o filho de 16 anos para a leucemia. Ele estava quase curado quando o remédio foi substituído pela versão chinesa. Todo adolescente, toda criança que vai entrar na consolidação, ela faz essa UOSPAR. Aí ele fez essas seis UOSPAR. Só que quando ele chegou na quarta, ele recaiu. Não era UOSPAR, ele já estava usando a leoginase. Ele fez a consolidação com a leoginase, entendeu? Quando ele começou a usar ela, ele começou a apresentar índices altos de glicose. Porque realmente a quimioterapia aumenta, tudo. Tudo é assim, melhora uma coisa, piora a outra. Mas essa medicação fez ele piorar muito. Andigel Juan faleceu dia 20 de outubro do ano passado, depois de um ano em tratamento. E quando eu descobri que essa medicação estava deixando meu filho ruim, eu fui na defessoria pública. E denunciei, pedi a medicação e não veio a tempo, né? Infelizmente. Em nota, a Suzã informou que já está em andamento o processo para aquisição de um novo remédio que vai substituir o medicamento denunciado na reportagem. A Suzã disse ainda que a decisão de mudar a medicação foi do Ministério da Saúde. No próximo bloco, policiais militares anunciam greve no Amazonas. É o que você vê em instantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí